Por que que a banda acabou, velho? É, cara, assim, a gente, antes da prisão, a gente... Ah, depois da morte do skunk, cara, a banda virou outra coisa, né, cara? Porque não era mais eu e o skunk. Aí entrou o Bernardo, entrou o Black Alien, o Benegão Black Alien. A gente começa a querer voar pra outros lugares, a gente começa a ter interesses pessoais, sabe? Um quer fazer um som, outro quer fazer outro. A gente fez o usuário, que tava tudo pronto já. Sim, que já tava tocando aqui. O skunk, depois em 97, em 95 o Zegon, o Zegon entra em 95 pra fazer a turnê com a gente e fica e vira um grande parceiro. A gente foi atrás do Mario Caldato e faz o skunk lá em 97. Aí a gente é preso. E quando a gente sai da cadeia, mano, a gente falou, foda-se, não quero mais saber dessa banda, não. Eu já tinha plano de fazer uma carreira solo, um disco solo. E aí a gente foi preso e eu falei, ah, cara, a gente pegou uma grande gravadora, foi pro estúdio pra fazer um disco de resposta. Ficamos uma semana no estúdio, fumamos maconha pra caralho e não saiu nada. Saiu uma música, saiu uma nota, mano. Saiu uma música mano?